Música A próxima prova, 50 metros de borboleta feminino, petis 2. Temos aí a primeira série e a segunda série lotadas, as raias das duas séries, os nascidos em 2006. As meninas do petis 2. Vamos acompanhar na raia 0 a Júlia Feriane Dantas do Internacional, na raia 1 a Júlia Monteiro da Gustavo Borges, na raia 2 a Camille Fernandes do São Bento, na raia 3 a Milena Vargas Rodrigues do Pio 12, do Ginástica Pio 12, na raia 4 a Gabriele Antunes do CT 1º de Julho, na raia 5 a Daniela Enarejos da Pan Blue, na raia 6 a Karine Bail do São Bento, na raia 7 a Camila Nagai do Santa Mônica e na raia 8 a Bárbara Esquario do Círculo Militar. Essa é a primeira série do Nado 50 metros Borboleta Feminino. Primeira de duas séries, petis 2, nossas meninas mais velhas aí, nascidas em 2006. Já estão na água, você vai vendo ali as meninas nadando lá na raia 0, vem bem, aqui na raia 5 também vem bem a Daniela Enarejos. Aqui na raia 8, vem vencendo a prova a Bárbara Esquario do Círculo Militar. Bárbara 32 e 24. Primeira série vencida... Círculo Militar de São Paulo, é. Bárbara Reis Esquario do Círculo Militar de São Paulo. Vamos à segunda série. Na raia 0 a Rafaela Lemos do CT 1º de Julho. Na raia 1 a Júlia Curoda do Santa Mônica. Na raia 2 a Carolina das Neves do Ginástica Pio 12. Na raia 3 a Ieda Camargo da Abain. Na raia 4 a Rafaela Salgueiro do Mampituba. Na raia 5 a Ana Lima do Marista Criciúma. Na raia 6 a Yasmin Martinez do Complexo Aquático. Na raia 7 a Beatriz Moraes da Gustavo Borges. Na raia 8 a Bárbara Alves do Ingapu. E na raia 9 a Laura Carafini do Grêmio Náutico União. Sabe Mauro, esse tempo da Bárbara aqui do Círculo Militar é relevante? Porque é um tempo muito bom. 32 e 24 ele pode furar aí e ganhar medalha. Então nessa série forte aqui a gente tem que ver se tem uma ou duas ou três meninas aí que nadam abaixo disso. De repente nenhuma. Vamos lá. Vamos acompanhar o tempo da Bárbara Esquario que nadou em 32 e 24. As meninas da série 2 estão na água. Vamos acompanhar. De repente ela vence essa prova. E aí uma ausência importante ali na raia 4. Nós não temos a raia 4. Geralmente é a atleta com o melhor tempo. Não compareceu ali. A Rafaela Salgueiro. Então vamos observar aí se algum atleta nada para baixo de 32 e 24. A raia 5 tem a Ana Lia Lima do Marista Criciúma. Na 6 vai tocar ali na frente. Yasmin Martinez. 33 e 21. Então venceu a Bárbara da série anterior. Medalha de ouro aí para o Círculo Militar de São Paulo. Clube da capital que quis vir participar desse Campeonato Sul Brasileiro aqui. Apesar de o estado de São Paulo não, tradicionalmente, não fazer parte aqui da região. Legal. Parabéns Bárbara. Música 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 Legenda Adriana Zanotto